Salve galerinha, bem-vindo a mais um vídeo do canal Criações Coloridas O vídeo de hoje é quantos anos vive um canário bela? Bom, varia muito, dependendo do seu canário Tem canário que chega a 10, 12 anos, que é o mínimo, é o máximo do canário É o máximo do canário, de 10 a 12 anos Mas já tem relatos de canários que viveram, que tem 20 anos, que ainda não morreu Já chegaram aos 20 Mas isso tudo depende da alimentação da sua ave, da limpeza da gaiola E sua ave foi uma ave saudável, a água sempre esteja limpa Uma minha que eu limpei hoje, olha como que já está Aqui já está mais, por causa que aqui é o puleiro da comida Mas eu limpei hoje, porque eu troquei de gaiola hoje Coloquei ele aí no voador Eu tive que, infelizmente, me desfazer do canário que eu comprei Eu doei para um amigo Infelizmente eu não queria ter feito isso, mas É o que acontece, né? Mas infelizmente eu tive que me desfazer, né? Aí agora eu só vou ficar com esse macho Então é isso, o canal vai continuar Mas só com o macho aqui, olha Não espere muita novidade, outros pássaros Que vai ser difícil de conseguir outro agora Então o vídeo vai ser agora só com esse canário Vocês vão ver tags aí Manejo Vlogs Só com o canário Vou estar sempre postando vídeo aí no canal Não sei se vai dar para postar vídeo todo dia Vou me esforçar para isso E espero que vocês deixem o like aí no vídeo Me ajudem bastante Se inscreve no canal também Ativa o sininho de notificação E agora eu vou continuar falando aqui do assunto Bom Se o canário chegar nos 10 a 12 anos É importante A água dele está limpa A gaiola limpa Tipo, o meu Agora O primordial meu aqui Agora eu vou fazer de tudo Para trocar a folha Pelo menos Um dia sim, um dia não Ou Como aqui ele já sujou bastante Que eu troquei hoje Eu vou trocar amanhã a folha Um dia sim Depende de como ele sujar a gaiola por dia, né? Aí eu vou trocar amanhã A folha da gaiola Aí eu estou gravando vídeo aqui sábado Domingo eu vou trocar Segundo se não tiver tão sujo Eu troco na terça Agora se tiver eu troco também Que aí é o primordial Para o canário viver bem, né? E a alimentação também é muito importante Se você está fornecendo Uma alimentação boa para o seu canário Saudável Aí ele vive bastante Como eu falei Tem relatos de canários que chegaram aos seus 20 anos Mas o máximo de um canário belga assim Que está da raça mesmo É de 10 a 12 anos Vive bastante 10 a 12 anos já é muito Então vai fazer uma companhia para você por esses 10 anos Mas tudo depende do jeito que você cria o seu canário Se o seu canário não for feliz Não for Não gostar do ambiente que ele está Ele vai acabar ficando triste Não vai cantar menos Vai acabar se entediando, né? Isso vai fazendo tipo estresse na água Isso acaba com a sua ave Vai morrer mais rápido, né? Vai morrer mais fácil Vai... Como que fala? Vai produzir diversas doenças, né? Tipo o meu aqui Ele teve a rouquidão Mas foi por causa do frio Já tratei Vocês viram que ele está bem Está cantando Está ativo Coloquei ele aqui no voador Aí ele vai ficar Acho que essa semana toda Sábado que vem eu troco ele Não deu para gravar o vídeo mais cedo Por causa do que choveu, né? Está chovendo Tem que estar nublado ainda Aí eu não parou de chover agora Eu trouxe ele para cá Estou gravando aqui Não estou gravando no lugar que eu queria estar gravando, né? Por causa da chuva A chuva molhou tudo Ele amassou tudo aqui, ó Cheio de lama Então estou gravando aqui para vocês Só para postar o vídeo Falar aí que infelizmente Eu tive que devolver minha canária, né? Doei para um amigo Um amigo que eu sei que vai cuidar, né? Aquela gaiola grandona Que era dos periquitos Que eu já mostrei aí Que estava minha canária Que morreu Quando ela veio para cá Eu também doei para ele, né? Ela só tocou o voador E aquela gaiola de madeira Então é isso O vídeo foi esse Se inscreve no canal Deixe seu like E ative o sininho de notificação Que foi esse Tchau